Eu vim aqui cantar a canção do exílio paulistana Canto porque chamam minha terra de insana Preconceito regional, segregação social Acham que na periferia só existe o mal É simplório, mas Itaquera é meu território Ali nasci, cresci, vivi Na rua o jogo de bola e as tardes de bicicleta Fase dos longos anos de escola, nem sonhava em ser poeta Ali aprendi o que é namoro, encontrei o riso e o choro Arrumei emprego, fui à universidade Aos poucos construindo, fui minha identidade Pena, pena que minha região sempre foi esquecida Lembrada apenas das notícias Pela criminalidade ficou conhecida Lugar que pra ter solução vão ter sim que engolir monte de cota Recebeu da mídia atenção somente por conta de uma copa E por dizer em copa O que dizer de tanto discurso idiota que na mídia surgiu Vindo daqueles que falavam Ah, mas Itaquera fica na... que pariu Cês fizeram o maior alarde sobre corrupção Por conta da construção do estado Itaquerão Mas na real era preconceito Cês achavam que a ZL pra fazer em feito importante não tinha condição Realidade estigmatizada, realidade esquecida Julgam não haver ali qualidade de vida Não sabem que em nosso povo há também gente boa e querida Violência, trânsito e favelas Pobreza, justiça e outras mazelas não é falta de sorte O mesmo eu vejo na sul, na oeste e na norte Temos nossos bares, temos nossos parques Temos nossos artistas e intelectuais O que os outros bairros têm a mais Não se avalia pelo poder aquisitivo Mas por tudo aquilo que é vivo em nossa trajetória E aqui, com poesia, construímos nossa história Nosso céu também tem estrelas ocultadas pela poluição No parque do Carmo tem mais vidas, flores e amores Mas não gostam deles só porque é de Taquera Quisera ele receber-se a mesma atenção de um ibirapuera No meu bairro tem o parque onde canta o sabiá As aves que na minha quebrada gorjeiam E nada perdem para as aves de lá Aplausos Aplausos